Música Fazes o uso da tua edição e pronto! Olá meus queridos amigos, hoje temos aqui uma surpresa a nossa querida Luísa, que faz parte da mãe da Duterra da minha tribo E ela hoje vem partilhar connosco algo muito importante Desculpe ela Isto estava a correr bem até ela ter este ataque de risco Mas isto é normal, pronto, é que isto está a ser muito difícil Como é que ela vai editar? Eu não sei se vou deixar estas partes Que fixe! Eu adoro assim Eu também Porque é muito mais autêntico E afinal, nós estamos a falar de resgate feminino Exatamente Portanto, mais autêntico do que isto Não há Deixa-me cheirar também Eu sou um bocadinho disto Não cai, não cai O Whisper não cai Ai, eu gosto tanto É fantástico E já agora, porque é que estamos a cheirar este óleo, não é? Pois, porquê? É sobre isso que a Luísa vai partilhar Será que vou? Vai! Vai! Vou! Porque este óleo é um óleo feminino Extremamente feminino, é o perfume da mulher da Duterra Primeiro ponto E foi graças a este óleo Que foi o primeiro da gama feminina, digamos assim Que eu cheirei, experimentei E que tive a reação que vocês viram ainda há bocadinho E de facto, era aquilo que eu precisava trabalhar A minha parte mais feminina Porque nós vamos vivendo a nossa vida Mas vamos, por vezes, tapando Escondendo partes nossas Seja porque temos partes emocionais para trabalhar Seja porque temos Porque a vida é muito confusa Muito stressada Muito para a frente, atarefada Para cima e para o lado e assim E há sempre partes nossas Que infelizmente vamos escondendo E eu estava a fazer exatamente isso Portanto, não se sintam sozinhas É normal Todas nós já fizemos isso Sim E quando cheirei a primeira vez este óleo Ele pode-se dizer que eu senti mesmo Senti a vibração deste óleo A vibração feminina deste óleo Porque é um óleo feminino Este é conhecido mesmo como O perfume da Duterra Para nós meninas Para nós mulheres Porque nós não somos só meninas Somos também mulheres E às vezes esquecemos-nos disso E estes óleos Têm-me ajudado Começou com este Agora já utilizo o rosa O clara e calmo O clara e sás Que são óleos Maioritariamente femininos E de facto foi Era o que eu estava a precisar Porque Tanto por uma das minhas profissões Como professora de Tai Chi Em que normalmente Como é que eu estou Qual é o meu vestuário? Umas calças de kung fu Uma t-shirt Não é um vestuário muito feminino Normalmente E fora de tudo o resto Estou no meu background Eu não estava a trabalhar A minha parte feminina Não estava Ela estava ali Assim Escondidinha E este óleo Veio-me começar A ajudar a fazer Exatamente isto Florescer E temos pronto Portanto minhas meninas É assim Isto também pode ser utilizado Pelos homens Claro Porque pronto Porque todos os homens Temos que viver em equilíbrio Exatamente Utilizando a expressão do Tai Chi Yin e Yang Eu no meu caso Era E ainda sou muito Yang Tenho que trabalhar mais O meu lado feminino O meu lado Yin Para aí Estes óleos ajudarem Não só as mulheres Como é óbvio Acho que tem que estar em equilíbrio O feminino e o masculino Exato Mas Ele é conhecido Realmente É conhecido Realmente Isto que hoje não sei Mas por aqui Eu não sei o que é que se passa Eu não sei o que é que se passa Há-se para aqui a alegria É só comigo Ou não Eu estou bem Mas eu estou bem Andando na gravação Exato E eu não estou Não é que isto estamos Pelo menos fala por mim Estou muito excitada Muito desesmada Por estar aqui Junto com a Luísa E com outras pessoas Da tribo também Que estão lá Que estão lá Mas que vamos fazer também Vídeos Não se preocupe Com elas também No próximo vídeo E vocês já vão ver quem é Exatamente Ah então Agora está a gravar Ah está Ficou a gravar Ok Imagina o making of Que já temos Mas pronto Minhas meninas É super importante Nós sentirmos Femeninas Porque Aí vamos resgatar também Alguns talentos Que se calhar não conhecemos E mesmo Partes em nós Que nos fazem Sentir o melhor de nós Como mulheres Completamente Tens mais alguma coisa A dizer Sobre a tua experiência Ou sobre Whisper Apenas isto Experimentem E acima de tudo Não tenham medo Tenham coragem De ser Quem são Meninas Mulheres Não interessa Não importa O que está lá fora Não importa Os outros O poder está Puro e simplesmente Aqui dentro Dentro de nós Ok Isto também vale Para os homens Não é só Para as mulheres O poder está Dentro de nós Deixem fluir Sejam Quem vocês Querem ser Assim temos Um mundo Muito mais feliz É verdade E assim podem viver A vossa melhor versão A vossa melhor versão Portanto Assim nos despedimos E não se esqueçam De A Luisa Também tem um canal No Youtube Em que vocês podem Lá espreitar Porque ela tem Muita informação Maravilhosa Sobre a do Terra E como é que se chama O teu canal Luisa Podem encontrá-lo Se procurarem Luisa Matos O Oriente em mim Prato Então fica aqui a dica E se vocês também Eu vou também deixar aqui No link O link Aqui na caixa de diálogo E se vocês também Gostaram de mais Esta partilha Deste testemunho Agradeço Que vocês Coloquem um gosto No vídeo Que subscrevam o canal Se ainda não são Subscritoras E partilha Mas Sempre Com muito amor No coração E Um grande beijão Yeah Tchau Quando estamos na parte melhor Que é Agora preciso de Deep Blue Porque a criança é pesada É pesada Está a pequenina Ok Assim né Sinta-me-lhe bem Acho que sim Olha E faz-me um bocado Impressante Isto aqui Isso é Espera aí Eu acho que isso Dá para Aquela grelha Está a saber Mas vamos ver o que é isto Isto foca Mas tu olhas É para aqui Mas não é este branco Que eu estou a falar Eu estou a falar Está esta grelha Pois Eu já não sei porque Ah isto está a gravar Olha podemos já começar Que grande edição Que tu vais fazer Silvia Vai ficar a girar Vai Fica sempre girar Fica Claro Pronto Olá O meu nome é Luisa Pronto Meus queridos amigos A Luisa já se apresentou Ela está comigo na tribo do Terra Trabalha também na do Terra E ela tem aqui uma partilha maravilhosa Para Para vos informar Faltam o ispa Eu não coloquei os meus óleos Fica